Olá você, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli E eu sou a Maísa Venditelli Do canal Família Venditelli E onde nós estamos, Maísa? Estamos no Jardim Teófilo Braga Que fica em frente à Basílica da Estrela Aqui em Lisboa Nós tiramos várias fotos e já fizemos alguns vídeos da Basílica Se você quer assistir o vídeo da Basílica Entra aqui nos nossos relacionados aqui no YouTube E também no nosso Instagram, Família Venditelli Tem várias fotos dos nossos vídeos Dos nossos passeios por aqui, por essa Basílica, por essa região Certo? Certíssimo, gente Então acompanhem aí os nossos comentários E as nossas impressões a respeito desse parque Desse jardim, antes que ela me corrija É que é tão grande que parece um parque mesmo Nem parece que é um jardim Cá estamos no topo da Basílica da Estrela Incrivelmente alto E essa é a visão Do jardim Jardim do que, Maísa? Teófilo Braga Jardim Teófilo Braga Eu estou vendo um patinho aqui de cima Lá naquele lago É verdade É verdade Infelizmente na igreja nós não pudemos filmar Mas eu consegui uma autorização com o padre para fotografar Então entra no nosso Instagram É o Família Venditelli E acompanha as fotos que nós tiramos aqui da Basílica Fala aí, doutora E olha, na minha opinião Foi a igreja mais bonita que eu já vi na minha vida A mais bonita e indescritível mesmo, assim É uma coisa muito diferente Enorme, assim, estátuas enormes O teto é enorme Muito interessante E o que eu achei mais legal É que nós estamos desde de manhã na rua Passando frio Debaixo de chuva Para no fim do passeio sair o sol Mas não posso reclamar, não Não posso reclamar, não Olha o tamanho do relógio, que bonito Olha o tamanho Tem um monte de sino Desse lado Tem um monte, um monte de sino do outro lado também Eu acho que aquele sino deve ser do meu tamanho Não Um pouco menor Menor, menor Esse não é tão pequeno, não Lá na frente O Rio Tejo E aqui Acho que é onde a gente vê a igreja por cima, né Exatamente isso Mas vamos dar a volta aqui por fora primeiro Que está muito bonito Essa paisagem está realmente Incrível Foi um presente Foi um presente vir aqui E ainda ter esse sol Realmente Olha isso Um capricho, hein Nossa, bonito demais Um capricho Eu confesso que as minhas pernas são até bambas De tantas escadas que nós tivemos que subir Nossa, no meio do caminho Eu tive que dar uma pausa Porque eu não estava aguentando Olha lá o fundo da ponte 25 de abril Olha esse dom Esse dom é muito bonito E uma coisa interessante aqui também Uma coisa interessante aqui é que Eles gostam dessa visão 360 graus Porque a maioria dos lugares que você consegue subir Tem essa visão panorâmica Que você consegue ver 360 graus do lugar que você está Olha o tamanho desse domo É lindo Gigante Gigante, muito alto Muito bonito Nossa senhora Muito show de bola Do um lado você vê uma ponte Do outro você vê outra ponte Você consegue ver o rio Tejo Olha o castelo de São Jorge ali Nossa, olha lá Consegue ver? Eu vou dar o zoom aqui Olha lá o castelo de São Jorge Nossa, nós viemos a pé desde lá de pertinho É verdade Até cá Aí depois fala Nossa Rodrigo, você emagreceu Não paro de andar E você vai andando, você nem sente A hora que você vê, você já andou 10 km Hoje já foram 12 a pé Aí a hora que você toma banho Que você sente a dor nas pernas Nossa, muito legal O que eu acho mais legal É que você consegue ver a estrutura do teto da igreja no chão É verdade E onde será que dá essa portinha? Tá trancada Uma pena Quero descobrir onde ela daria Olha Muito legal hein Essa foto Esse vídeo Muito, muito, muito bonito Vamos entrar Ver o que tem aqui dentro O cheiro de vela está forte Oh meu Deus Que susto Quem é matado o coração Olha lá embaixo Uau Olha o altar Visto de cima Confesso pra vocês Que dá muita vertigem Gente, dá muito medo E olha o domo Nossa senhora Olha as pernas Muito legal As minhas pernas ficam tão bonitas Já estavam no domínio Subiu as escadas Agora então Nessa altura Olha a igreja lá embaixo Que bonito Olha a igreja lá embaixo Muito incrível Muito incrível aqui Muito incrível mesmo Olha o altar Olha o altar Coisa mais linda Incrível mesmo Essas imagens Elas são Sem brincadeira Uns 4 metros de tamanho É muito gigante É muito, 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 muito Grande Essas imagens Alcântil Tchau 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 Então, o valor, tá? Para visitar a igreja é gratuito. Agora, por conta do Covid, está tendo determinados horários. Então, hoje, por exemplo, estava fechado até às três horas da tarde. Aí, abriu às três horas da tarde e nós conseguimos entrar. E para subir aqui, no topo da Basílica, você paga três euros, tá? E tem direito à visitação aqui e haver dom, sim. Muito bom! Muito bom mesmo! A paisagem daqui é incrivelmente incrível! Então, esse foi o vídeo de hoje. Ou tem mais algum passeio, Maísa? Eu quero ir no jardim ali no Teófilo Braga. Então, ainda não vou falar tchau para vocês, não. Ainda tem mais um pedacinho de passeio. Andar mais uns quilometrozinhos, né? Mais uns dez. Mais uns dez. Pouco hoje. Então, vou encerrar aqui no telhado, no terraço da igreja. E a gente continua o vídeo lá embaixo. Valeu! Agora sim! A última etapa do passeio. Eu que não estou mais aguentando as minhas pernas. Olha que parque bonito que nós estamos. É jardim. Jardim Teófilo Braga. Em frente à Basílica da Estrela. É isso mesmo, ó. A Basílica da Estrela está do outro lado da rua. E a gente foi lá em cima. Ó. Nós estávamos ali em cima, fotografando e tirando as fotos, selfies e tudo mais. A cúpula. Nós estávamos lá. Atravessamos a rua. Cá estamos. Eu vim atrás dos patinhos que estavam ali no ar. Que eu avistei lá de cima. Maisa não pode ver um bichinho fofo que já quer sair correndo atrás. Então, ela viu um patinho. Vamos ver o patinho. Cadê? Eles estavam aqui, certo? Está ali na frente. Não estou vendo. Patinho. Cadê? Ah! Tem uma galera ali alimentando o patinho. É papai. Por isso que eles estão lá. Estão sendo alimentados. Olha que bonitinho que ele é. Olha que bonitinho que ele é. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Coisinha mais linda, gente. A natureza é perfeita mesmo. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Que lugar que nós estamos em. Oi? Que lugar que nós estamos? Olha. Olha, tem outro aqui. Eu acho que você já viu tudo. Você não viu nada. Tem um branquinho ali, ó Gente, é lindo demais Como o Rodrigo tinha dito, estava a maior chuva E agora está abrindo um solzinho Que delícia, gente Uma paz, uma tranquilidade Você não precisa esquentar a cabeça Se o lugar é perigoso, se não é Nossa, muito bom É bem legal mesmo Dá pra ouvir o canto dos passarinhos Silêncio, né Muita paz Não tem gritaria Aí, ó Cada canto que você anda Uma homenagem, né Uma homenagem, uma estátua Isso é bem legal Tem várias estátuas, ó Uma ali, outra ali E é tudo grande, né É, tudo bem amplo É muito grande Você anda, anda, anda A hora que você acha que você já viu tudo Você ainda não viu Os viúdos andando de bicicletinha É Quem que é esse? Antônio do Quentão Antônio não Anteiro Sem nariz, né Verdade Roubaram o nariz deles Coitado Aqui de noite deve ficar bem bonito também Porque tem bastante iluminação Mais banquinhos pra sentar Aqui realmente eles têm essa preocupação de você Desfrutar Sabe Você pode sentar à vontade Você não tem que, por exemplo Ficar disputando banco com alguém Pra poder sentar Se você estiver cansado de andar É Ó, quatro da tarde Não sei se dá pra ouvir o senhor da igreja Fato bagalado agora É estranho Quando eu vejo uma estátua Que simula um movimento Que eu tenho a impressão que vai se mexer É bizarro E olha que legal Detalhe A camisa aberta O chapéu Até o cabelo A bota Muito bem feito Até as veias, né Veias, músculos no braço Rugas na testa Calça O detalhe da calça rasgada Nossa Muito bem Muito bem feito Olha, calça rasgada até na parte de trás Camiseta Camisa solta aqui na calça Olha Nossa, realmente uma estátua Muito bonita E olha o lugar Que lugar Olha, achei um coreto Mais Olha que lindo, hein É uma paisagem mais dígnica E no outono ainda Parece que fica mais bonito ainda Quase sem folha Quase sem flor Que árvore é essa Consegue ele ali, Maísa? Não Suma uma Árvore Suma uma América do Sul Deve ter no Brasil Não sou experto em árvores, não Olha o sol É, o sol batendo na capa das árvores João de Deus Poeta e pedagogo Olha Essa aqui já não me dá a impressão que vai andar É uma imagem que está parada Olha ali Mas aquele outro Olha Nossa É um lugar realmente mais bonito que o outro Isso é um jardim Olha, Maísa Você que gosta Olha quem está aqui embaixo Ai, que gracinha Está coçando Pioio Pioio Então isso é só um jardim, gente Tamanho do jardim Queria ter um jardim desse na minha casa Pequenininho Mas é realmente muito legal Essa coisa que a Maísa acabou de falar Se você começar a prestar atenção Faz todo sentido Aqui no Portugal Aqui na Europa É quase que uma obrigação Você sentar nesses bancos E olhar a paisagem E esperar um pouco O tempo passar E aproveitar um pouco A vida Muito legal Está sendo uma experiência assim E... Imenarrável Podemos assim dizer Para as crianças Para quem tem miúdos É uma pena que está fechado Por causa do Covid Mas tem que isso tudo passar Para jogar um monte de criança Aí dentro Para elas se divertirem até Até eu quero Olha que parquinho legal A gente fica com vontade também Olha essa paisagem Dá para ver todos os tapos Todos os tapos É muito bonito É muito bonito mesmo E os patinhos Fazendo barulhinho também Olha aí Depois da chuva Com esse solzinho Batendo Fica incrível A paisagem Muito, muito bonito É muito bonito Hoje o clima tá bem ameno Tá abaixo dos 20 Choveu bastante o dia inteiro E agora tá fazendo um solzinho Tá uma delícia Um outono bem Bem agradável Não dá pra reclamar não Onde que a outra tá indo Vamos seguir Onde você vai? Eu vou tirar uma foto Nossa, a foto vai ficar bonita Isso é uma frutinha? O que é isso aqui? Alguém aí tem alguma ideia do que seja isso? Eu não sei se é fruta não Tá cheia Essa é uma fruta abarrotada Olha Eu não sei o que que é isso não Tem umas que tão pretinhas Pitanga Pitanga mais Vamos lá na árvore Ver se tem Alguma descrição Não tem descrição alguma Não tem Pensei que tivesse alguma plaquinha Falando o que seria Mas não tem não Não tem doutora É pitanga ou não é? Não A pitanga é mais vermelhinha Essa é mais amarelinha Bom Então é isso aí Se você assistiu o vídeo até aqui O nosso muito obrigado E como sempre Pra não fugir da regra O recadinho da patroa Bom pessoal Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Dê o seu like Comente também aqui O que você achou do vídeo Tá? Ative o sininho também Não se esqueça de ativar o sininho Ela esqueceu do Instagram Segue o nosso Instagram Arroba Família Venditelli Manda seus comentários Escreve um monte de coisa lá Que a Maisa e eu Na medida do possível Vamos responder todo mundo Com maior atenção e carinho Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau